A necessidade era tanta e tamanha Que a fraternidade saiu em campanha Andou pelos vales, subiu as montanhas Foi levar o seu pão A dor era tanta e justiça tamanha Que a luz de Jesus que o seu povo acompanha O iluminou pra viver em campanha Em favor dos irmãos Um só coração e uma só alma Um só sentimento em favor dos pequenos E o desejo feliz de tornar o país Mais irmãos fraternos Vão fazer de nós O povo do Senhor Construtores do amor Operários da paz Mais fiéis a Jesus Vão fazer nossa igreja Uma igreja mais santa e mais plena de luz Erguer as mãos com alegria Mas repartir também o pão de cada dia Mas repartir também o pão de cada dia Um só coração e uma só alma Um só sentimento em favor dos pequenos E o desejo feliz de tornar o país Mais irmão e fraterno Vão fazer de nós O povo do Senhor